Estamos de volta com o Vale Urgente, conferindo a hora aí, uma hora e vinte e oito minutos. Aqui é ao vivo, gente. Aqui não é teatro, não. Não faz aquele teatrinho gravado, não. Aqui é ao vivo. E aconteça o que acontecer, não tem volta. É ao vivo o nosso programa. A Polícia Civil da cidade de Taubaté decreta, atenção, hein, segurança máxima para a população da cidade de Taubaté. E eu quero trazer aqui já o delegado responsável pela Delegacia de Investigações Gerais, Dr. Juarez Totti. É a polícia se espalhando para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Produção, tenta um contato, vê se consegue trazer para a gente aqui o Dr. João Barbosa na semana que vem. Eu quero ele aqui dar os parabéns porque a polícia está se movimentando. Portanto, segurança máxima para a população da cidade de Taubaté. E eu quero ocorrência e polícia na rua. Dr. Juarez Totti, muito boa tarde. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. E vocês estiveram na rua durante a madrugada. Fala para a gente do resultado, Dr. Juarez. Boa tarde, mais uma vez. Dr. Juarez está com a gente na linha? Alô, Dr. Juarez. Perdemos o contato com o Dr. Juarez Totti. Restabelece o contato com ele aqui. Caiu a ligação do Dr. Juarez. Então nós vamos trazer mais detalhes aqui. Mostrar um pouco do que foi realizado. Portanto, um trabalho sensacional realizado na cidade de Taubaté. Resposta rápida. E você vai ter o mesmo daqui a pouco. Já está na linha de novo? Hein? Dr. Juarez, boa tarde. Boa tarde. Dr. Juarez, muito obrigado pela atenção aqui com o Vale Urgente. Parabéns. E quero dar os parabéns para toda a sua equipe por ter decretado aí segurança máxima à população da cidade de Taubaté. Então, é combate agora. A polícia na rua combatendo a criminalidade. Segurança máxima nas ruas. O que vocês fizeram durante a madrugada. Todo dia nós vamos mostrar aqui o trabalho dos policiais de Taubaté, doutor. Sim, Tony. Nós hoje, inclusive, tivemos a felicidade de prender em São José dos Campos um elemento que junto com outros praticou um roubo aqui em Taubaté em novembro. Inclusive, um roubo que eles chegaram a barbarizar as vítimas. E também prendemos aqui em Taubaté um outro elemento também que participou desse mesmo roubo. Mas ambos, inclusive, foram encontrados com entorpecentes em suas residências. Nós conduzimos todos a diga e foram autuados em flagrante delito. Ambos os elementos encaminhados para a cadeia pública. Tirando de circulação. E era isso que eu queria ouvir do senhor, doutor Juarez. Eu sei que o senhor trabalha. E agora nós vamos mostrar o trabalho da polícia civil, da polícia militar. Porque o patrão é um só, mostrando aqui a droga que foi apreendido. Vocês estão vendo aí no seu televisor. E é isso aí. A população quer ouvir isso. Polícia na rua é população tranquila. População segura. Então está decretado segurança máxima à população de Taubaté. Porque essa galera vai para a rua. E a resposta nós vamos dar aqui no ar. Parabéns, doutor. E quero acreditar no seu trabalho e dar a resposta aqui na semana que vem para a população, doutor Juarez. Combinado? Combinado. Nós estamos à disposição, inclusive, para levar a população para que ela sinta que realmente a polícia está na rua para trabalhar. E dar um pouco mais de segurança para a nossa população. Parabéns, boa tarde, um bom trabalho para vocês aí agora no período da tarde. Tony Blade. Quero saber aqui, mostrar a outra face da moeda. Vocês viram ali algumas incursões que foram realizadas ontem, que nós acompanhamos? Som alto. Sujeito com som alto, passando próximo da viatura. E aqui é assim. Que lei do som alto o quê? Sentou na graxa. Esse é o termo que eu uso aqui, né? O sujeito sentar na graxa, imagina como é que fica ali o traseiro do caboclo, né? Os quatro cantos da cidade. Eu quero a ação da polícia. Pode mostrar com exclusividade. Horas e 18 minutos. Esse indivíduo na zona sul de São José dos Campos, dirigindo costas. Olha só, som alto, como se ele estivesse na casa dele. A polícia aborda. E a abordagem da polícia desses meninos, eles não brincam em serviço, não. E olha só o que tinha na traseira. Sujeito descalço, achando que está onde, hein? Na sua casa, olha só, a quantidade de som. Providência foi tomado. A polícia tomou as devidas providências. Estamos num outro local agora, 23 horas e 17 minutos. A sequência é pra você acompanhar. Olha só, droga, presta atenção. Você é usuário? Sim. O que tem aqui no seu bolso? É um lugar de usar droga, moleque. Esse bolacho no bagulho, então? Não tem lei, não tem polícia. Não existe polícia na cidade. Vocês que mandam. É assim que funciona agora? Uma outra abordagem. Verificação agora num outro bairro. Eugênio de Melo e Galo Branco. CDD. Bairro Jardim São José 2. Abordagem de um todo, toda a região de São José dos Campos. Quatro cantos da cidade. Bairro Novo Horizonte. A polícia enquadra alguns indivíduos dentro desse gol. A estratégia de abordagem, os meninos não brincam em serviço, não. É com exclusividade que você acompanha essas imagens. A bordo desta viatura, os investigadores treinados, capacitados, técnica de abordagem. E o objetivo é encontrar arma e também drogas e tirar de circulação. Você vai acompanhar daqui a pouco. Olha só, já é uma outra área. Uma área próxima do bairro Chácaras Santa Helena. Local Ermo. Três indivíduos no meio do mato. Uma hora da manhã fazendo o quê? Adivinha? Usando drogas. E provavelmente a maioria deles com passagem pela polícia. Pra estar de madrugada, hein? É pra isso, né? A polícia estava lá. Dando à população a sensação de segurança. Eu quero ouvir do delegado Osmar Henrique. O senhor decretou aqui, doutor Osmar, tolerância zero à criminalidade em São José dos Campos. E eu quero que o senhor diga aqui isso pra população. E ninguém melhor que o delegado pra falar e dar a segurança, dar essa sensação de segurança pro povo que hoje desacredita na polícia. Nós vamos mudar essa história. Quero ouvir. Partido Agua, tolerância zero com relação à criminalidade. Vamos trabalhar 24 horas. Por isso que a polícia civil é preta e branca. De dia e de noite. É um minutinho só. Dá um tempinho aí, não muda de canal não, que eu volto pra mostrar o depoimento daquele garoto. Tu lembra que ele roubava velhinhas e depois a gente vai mostrar o outro lado da moeda. Aguenta aí que eu volto já. E aí E aí E aí E aí